Pessoal, acabei de filmar ali um casalzinho de Arara namorando, coisa linda, linda mesmo. Ali parece que tem um estádio, certo? E aqui, em Presidente de Pitaço, aqui nas margens do Rio Paraná. Muito bonito aqui, gostoso mesmo, gostou de se ver. Uma área aconchegante, pessoal. Vou ver um pouquinho de se ver daqui para ver se faz mesmo barulho. Olha que beleza que é isso aqui, uma orna bacana. O pessoal tirou uma onda. Ontem eu parei ali naquela Luga Bike, o pessoal se reúne ali, toma uma cervejinha com um peixinho, muito gostoso. Familiares ali se reunindo e amigos. Olha que lugarzinho gostoso. Preclaudia aí, a Academia da Terceira Idade. Pessoalzinho de boa, que eu vou fazer no seu voo. Uma pista de esqui, ó. De esqui? Esqui não, né? Skate? Skate, rapaz. Riozão Paranazó ao fundo lá, ó. Coisa bonita, bonita, bonita. As ilhas, e a água que some, casalzinho lá debaixo da árvore, curtindo de boa. Cidadinha gostosa, hein? Pessoa de caminhada. E aqui é grande. Aqui passa um terreno vazio. Na frente um plédio, um plédio. Olha o que é água, meu povo. É água pá dedéu. Muito bonito, 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 bonito. Escoquei elezinho. Camarada dando uma passeadinha. Vai aparecer uma Kombi ali na frente. Muitos amigos pombinas aí pelas estradas do Brasil. Ótimo veículo aí pra fazer um veículo de recriação. É utilitário, é recriação pro dia a dia. 3 em 1 no mínimo. Pré de construção. E água, água que dá dedéu. Água pá dedéu. Aqui nós estamos do lado de São Paulo, presidente de Pitácio. Passa pro lado de lá. Primeira cidade, se não me engano, é Bataguaçu. Acho coisa de trinta e poucos quilômetros. Se não me engano, Campo Grande tá uns 365. Viu uma braca ali na divisa. Mas a cidade, presidente de Pitácio, é uma cidade que sempre encantou. E como vocês viram, bastante natureza. Ali eu vi nessa gravação tal, as araras fazendo festa. E uma gravação anterior, eu filmei uma ararinha do lado da outra. Olha aí, garotada brincando. A vossa, arara. Os animais que ele... No decorreba. Bastante verde plantada aqui do lado. Água que não acaba. Os condomínios chiques aqui, pessoal. Tem umas casas aqui, umas casas top. Morando de frente pra essa água aqui, ó. O que vocês acham? Olha que bonito, ó. As ilhas aí, ó. Muito bonito. Eu fico deslumbrado. Deslumbro com isso tudo. Perfeito. Olha lá, ó. Aqui a gente já pega uma cabeceirinha. Você vê a ponte. Lá na frente, a ponte. Começa a ponte. Tem 2.550 metros a ponte. Uma passagem ali, ó. Outra ponte ali. Daí tem o aterro. Aquele aterro que some, some, some. Dá de 11 a 12 quilômetros essa parada aí. Não me diz certinho, não, mas passa de 11. Aqui nós estamos chegando... Chegamos na prainha municipal de Epitácio. O povo ali tirando uma onda. Agora, por volta de meio-dia e meio, já tem pouca gente na água. Os quiosques aí, ó. Quiosque Rio. Bastante gente. Por ser no horário de almoço, ainda tem bastante gente. Certamente a tarde deve lotar isso aqui. Escadeirinha ali. Os guarda-sol. Canhaque. Estamos chegando aqui em Lumpir. Rapaz, essa horda aqui de Presidente de Epitácio me encanta, sabe? Bem conservada, muito bonita. E Epitácio. Pessoal sossegadinho. Rapaz, era de jeitisqui. Embarcação antiga. Uma lanchinha ali. E nessa paradinha aqui, um sol bonito pra dedé, ó. Pessoal curtindo. Casal ali. Presidente de Epitácio. Lugar gostoso pra tirar a mão da mesa. Certo? Meu amor, acabou. Tá ali. Desligou o carro. Acho que ela vai descer. Pessoal trocando ideia. Marca a lanchinha de boa. Casais passando, famílias passando. Água que some nas vistas da gente. Rapaz, abençoado. Mais um dia, graças a Deus. Esse 3 de julho de 2022. Pelo amor. Pessoal. Aqui sempre batendo uma foto. Aqui é um lugar turístico pra bater uma foto. Fazendo uma pose. Ali é a prainha. Eu tava tirando a onda. Meio daqueles arvoreis de um quiosque. Aqui bate uma aguinha. Dá pra ficar de boa. Certo? Ali debaixo das árvores ali. Dá pra ficar numa sombrinha. Tranquilo. Pegando essa mariazinha, né? Quando é rio, é mariazinha aqui. Quando pegar essa brisa mesmo, né? Brisa de rio. Aqui, ó. Dá pra sentar de boa aqui. Ficar até bater uma varinha pra quem queira. Pessoal, que coisa linda. Encantado.